A série evangelística híbrida Contagem Regressiva para o Fim do Mundo em Davao, nas Filipinas, resultou em mais de 6 mil fiéis recém-batizados. A campanha híbrida foi realizada no Davao del Sur Coliseum, na cidade de Digos, onde mais de 10 mil adventistas se reuniram. O programa utilizou transmissões simultâneas em mais de 27 estações de rádio adventistas e 8 estações de televisão, e para divulgar a mensagem de esperança e fé com foco na segunda vinda do Nosso Senhor Jesus Cristo. A série evangelística também forneceu serviços médicos e odontológicos para mais de mil pessoas de comunidades no sul das Filipinas. O evento fez parte de um programa desenvolvido pela Igreja Adventista, destinado a levar esperança e cura às pessoas em todo o mundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti